Bíblia Sagrada, versículo do dia, Colossenses 3, 12 e 13 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Amém.